Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilheu neles estrelas de um sertão em lua arada Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilheu neles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama E então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dó Nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dó Nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro toca